Bom dia pessoal, vamos lá mais um dia de serviço aí Compartilhar com vocês aí uma coisa que é uma frustração pessoal minha A respeito de aplicativos, vamos falar especificamente da Uber A Uber ela fez uma verificação de segurança aí Ela faz o tempo todo uma verificação de segurança Que eu acho que é tão imbecil, tão idiota Só consegue gerar transtorno ao motorista, ao passageiro Ao motorista aí, aquele camarada que levanta de madrugada Levanta cedo para trabalhar, coloca o carro na rua E fica aí igual um besta procurando um lugar que tenha uma iluminação o suficiente Para ele conseguir logar no aplicativo, conseguir entrar no aplicativo Tá? Que é aquela merda daquela tal de selfie de segurança aí Que a Uber colocou no aplicativo dela Que a 99 agora acabou corrigindo, né? Copiando Parece que tudo que não presta a 99 Tudo que não presta na Uber a 99 coloca no aplicativo dela Enfim O que que acontece Normalmente eu saio para trabalhar 3 e meia, 4 horas da manhã, né? Hoje são, agora são 7 e 11 da manhã Eu saí de casa um pouco mais tarde Porque feriado prolongado, tá? É meio difícil É meio... Ainda mais na região que eu rodo Eu rodo aqui na Moca, Tatuapé, Carrão Enfim, nessa região aqui ela é meio a ruizinha aí De... Quando tem feriado prolongado aí que não tem chamada, né? Ainda mais assim nesses horários de madrugada Você pega só o restinho de balada Daí quando pega, eu não gosto muito de trabalhar com baladeiro, né? É... Evitar certas situações É... Igual aconteceu com alguns parceiros aí Que teve carro vomitado, carro sujo Sabe? O pessoal vem aqui dentro fazendo zoeira Não curto, não gosto, não curto Eu prefiro levar o pessoal que ou está indo para... Para médico, para hospital Aeroporto, dependendo do aeroporto Porque... Ultimamente... Aquele Congonhas, ah, está um transtorno maldito Eu evito o aeroporto Evito... É... Terminal de ônibus Mesmo por conta da... Da questão da fiscalização hoje da prefeitura Não que... Tem alguma coisa de regular com o carro Eu só não quero passar... Eu não gosto de passar por blitz Eu não gosto de passar... Sabe? Quando você não quer estressar Com certas coisas Você acha que certas coisas são desnecessárias E você não quer passar por certas coisas Então eu já evito para... Não ter essa... Essa encheção de saco, né? Quando te param numa blitz Você perde aí 10 a 15 minutos Do seu dia Essas verificações aí da... Da SP Trans, a encrenca toda É outra merda também É a mesma bosta Você vai perder ali seus 10, 15, 20 minutos É... Então... Acho totalmente desnecessário isso aí E outra coisa... Por exemplo... Teve uma vez que eu fui para o Tietê Fui parado... Três vezes na Tietê Mas três vezes que eu fui E eles me fizeram questão de me parar Né? Como se... Sinceramente Se eu coloquei a porcaria dos adesivos Num para-brisa no meu carro Tá? É... Será que eu tenho alguma coisa errada? Né? É meio complicado Esses adesivos eles só servem para uma coisa aí Para identificar Para o... Na hora que o fiscal bater o olho ali no adesivo Ele se tocar que você é de aplicativo E aí ele vai em cima do carro certo Né? Ele não... Como ele não tem autorização para ficar abordando qualquer carro que passa na rua Né? Qualquer carro de passeio que passa na rua Ele vai em cima dos que ele já sabe que é aplicativo Né? Pra mim eu acredito que seja assim Viu lá o adesivo no... No... No para-brisa do carro Consultou a placa Opa! Tá irregular? Opa! Vamos em cima desse cara Tá regular, meu? Pô, meu... Pô! Ficar perdendo tempo Chamando o cara É... Qual que é o seu CPF? Aí você vai lá Dá o CPF pro cara O cara fica com aquela cara de bobo assim Ah, meu... Tá regular CPF tá regular Carro tá regular Né? Tem gente que olha pra você E manda você embora Ah, não... Tudo certo Bom trabalho aí e tal Né? Aí tem gente que fica ainda rodando o carro Olha o pneu Olha isso Olha aquilo Porra, meu... Sabe? É uma perda de tempo Você parar aquela blitz lá da... Da polícia militar ali no... No aeroporto de Guarulhos O cara vai Olha teu pneu Pede pra abrir o porta-mala Olha teu estepe E olha se tem macaco E olha se tem triângulo de segurança Né? E questiona do extintor O extintor não é mais necessário Mas por ser carro de aplicativo Né? A pessoa quer... Eu tenho extintor Mas eu... Infelizmente, assim Eu já vi... É... É... Cobrando extintor do cara do lado Eu olhei pra cara da... Da... Da polícia E dei risada Mas enfim É... Voltar o... Ao principal aí do vídeo É... A... A Uber, ela colocou essa... A maldiçoada dessa tal de selfie de segurança aí O que que acontece? Hoje eu saí... É... Quatro e pouco Quase cinco... Quase cinco horas da manhã de casa E agora, né? Sete... Sete e onze foi quando eu comecei o vídeo É... É... Eu não tinha conseguido logar Né? Mesmo com luz, assim O sol clareando A encrenca toda Eu não conseguia logar de jeito nenhum Nesse aplicativo aí Enquanto a noventa e nove não toca Desde a... Desde a... Da... Da cinco da manhã Tá... O aplicativo nove nove Está ativo e não toca Né? A... Eu fiquei aqui esperando a Uber e preenchendo mais alguns cadastros, né? Na... Em outros aplicativos aí que... Que eu trabalho E assim... E... Enfim... Voltando a selfie de segurança Pra mim é um negócio inútil É um negócio que só vai trazer a perda de tempo Tá? Vamos supor que... Em tese eu tenha dado meu aplicativo pra outra pessoa trabalhar Tá? E essa pessoa não trocou a foto do aplicativo Não colocou a foto dela De repente Ela está com a minha foto É... Vamos supor que essa pessoa Como ela ficou impedida de logar O que que acontece? Ela vai parar o carro Né? Lógico que descarregou o passageiro Ou... Estava começando a trabalhar Leva o celular pra mim Eu tiro a foto Tá? Habilito o aplicativo Ela vai trabalhar de... Normalmente Tá? Pra que que essa selfie de segurança serve? Deus sabe pra quê Serve pra encher saco de motorista Que sai de madrugada Né? Com a intenção de otimizar o dia dele Não perder dinheiro Ele... Roda aí 20 quilômetros Pra chegar num lugar Que tenha corridas E fica parado aqui, ó Esperando de aclarear Pra tirar a porcaria da foto Porque não tem jeito Né? É muito complicado Essa... Essa situação aí Da Uber A situação desses aplicativos Que até a 99 agora Aderiu a essa merda Essa porcaria inútil aí Que não serve pra nada E... Vamos ver, né? Os outros aplicativos aí Como é que vai ficar Porque agora O que mais pipoca É aplicativo de transporte passageiro Daqui a uns dias aí Vai ficar... Vai se tornar inviável Uber 99 Enfim Fica a reflexão aí Galera Quem já passou por isso Tá? Dá um toque aí no... No... Nos comentários O que você acha Pra que serve essa... Essa porcaria Dessa selfie de segurança aí Se você acha que realmente Isso aí é importante Eu sinceramente Eu talvez esteja Com uma visão Meia limitada Da situação É... Eu não vejo Muita importância Nessa tal de selfie De segurança não Mas de repente, né? De repente Alguém acha aí Que é importante Essa porcaria aí Eu quero... Eu gostaria de ouvir As opiniões diferentes E... Quem acha que... É importante ou não Beleza? Forte abraço aí A todos E até a próxima Mãe